Quem que é o Luiz Adriano e chegou agora então? Quem é o Luiz Adriano na fila do pão do Palmeiras? Vamos ver? Ah, vai bem pra fila, vai bem. Vai bem, será? Vai bem, vai bem. Então vocês lembram como é? O Edu não sabe então pra gente pegar aqui. Não sei essa brincadeira gostosa. Até porque eu coloquei no Twitter e já tem muitas respostas aqui dessa questão da fila do pão do Palmeiras. Então pra lembrar vocês aqui como é que funciona. Só tem a nossa fornada, só tem seis pãezinhos, Edu. Tá. Só meia dúzia. Alguém vai ficar sem pão. Então é o seguinte, a gente tem seis. Você tem que pensar no time que você vai montar do meio pra frente, entendeu? E aí você tem que colocar seis pãezinhos. Quem tá com mais moral já come o pãozinho aqui quentinho. Tá. E se não vai ficando pra trás. E aí tem dois que ficam na rebarba esperando a migalha. Hoje, hoje, o Edu pode até falar melhor que ele tá no dia a dia. Mas pão é de forma, gente. Ninguém fica na fila pro pão de forma. O pão de forma não existe. O pão de forma não vem no saquinho. Esse aqui, ó. Pão de forma não. É aquele lá de trás. Não, é o de trás ali, ó. O filão. É de trás. É esse? É o do filão aí. Hoje, acho que ninguém tem mais moral que o Felipe Melo. Felipe Melo, é. Concordo. O Felipe Melo vai pro começo da fila. Até na frente do Dudu, hein? É um carrinho no pão. Dudu tem que separar um pãozinho. Você vai, Edu, dos nomes pra vocês? Um pãozinho legal pro Dudu. Do meio pra frente, tá? Cadê o Felipe? Felipe Melo. Felipe é primeiro, tá? Porque a fila do pão também é momento, viu, Edu? É. É momento. Tá. O Dudu, por exemplo, era o candidato a ser o primeiro da fila do pão. Mas não é o momento dele. Opa! Opa! O que tá acontecendo? Em segundo, quem tem que estar nesse time do Palmeiras? Dudu, 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 Dudu. Será? Pro torcedor do Palmeiras ou pra ele? Não é pra gente. Deixa eu te ficar 3x1. Não tem? Pro torcedor do Palmeiras, não sei não, viu, Edu? Ó, eu perguntei aqui, eu fiz a pergunta no Twitter e eu tô vendo as respostas. Tá dura agora, campeão. Segura aí, 3x1. É, assim, por que é difícil fazer aqui no time do Palmeiras? Porque tem muita opção. Mas, e assim, eu recebi várias respostas, diferentes nomes. Mas, em todas as listas, três nomes estavam presentes. Ah, sim. Em todas. Esses dois. E o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique. Eu ia falar do Bruno Henrique, mas o momento do Bruno Henrique já foi de pegar pãezinhos mais quentes, né? Eu vou pôr o Luiz Adriano pra eu já pegar um pão da fornada aí. Gente, vamos pôr na frente até do Bruno Henrique? Eu acho que o Bruno Henrique... Vocês conseguem imaginar o time do Palmeiras sem o Bruno Henrique? Ah, não, mas eu quero imaginar com o Luiz Adriano, posso? Ele quer já entregar aquele pão quente pro Luiz Adriano, até como um fita-vindas. É que assim, Bruno, com a saída do Moisés, se você não tem o Bruno Henrique hoje, você tem o Matheus Fernandes. Você tem o Ramírez. O Ramírez. É. Mas o Ramírez ainda tá sendo o Ramírez. Vamos mandar o... É, Bruno Henrique, vai. Não, eu tô vendo aqui as respostas do Palmeiras, porque assim, eu repito. Importante. De todas as... De todas as pensadas. Vamos repetir. Eu pus no Twitter. Os palmeirenses mandaram um monte de respostas. Em todos tinha os três. O Felipe Melo, o Dudu e o Bruno Henrique. Mas eu não acho nada do outro mundo botar o Luiz Adriano na frente do Bruno Henrique. Vocês querem o Luiz Adriano aqui? Ou vocês querem o Bruno Henrique? Vamos votar. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Luiz Adriano. É Luiz Adriano. Ah, então deu dois a dois. Vai, escolha. O Bruno Henrique. Agora acho que pode ser. Não. Luiz Adriano. Acho que sim. Luiz Adriano. Desce aí a telinha. Já perdeu. Arthur Cabral, Borja, Carlos Eduardo, Deverson, Scarpa, Seifa, Johan, Angulo, Jean, Lucas Lima, Luiz Adriano, Ramírez, Matheus Fernandes, Veiga, Thiago Santos. Olha. Bigode, Zé Rafael. Quarto. Ele chega em quatro, mas com potencial para pular para segundo do jeito que esse povo está jogando hoje. Pode pôr o Luiz Adriano, sim, mas eu vou falar aqui uma coisa, pode ser polêmica. Eu vou com você, Duiz, já sei quem é. Ele não vai falar isso. Fala, fala. Ele só quer polemizar. Não. Quer que eu fale? Fala. Eu acho que tem um cara aí que ele é importante no Palmeiras. Fala. 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 Bigode. Bigode. Ah, mas não está jogando. Taticamente, ele tem... É bigode e depois a gente põe. Mustache. Se a gente fizesse há umas semanas atrás, o Gustavo Gomes tinha um lugar aí. Não, professor. É do meio para frente. Tranquilo. Meio para frente. Ah, só do meio para frente? Só do meio para frente, é. O pessoal de trás não compra. Não, quem vai comprar pãozinho é a turma da frente. Tá. Mas o Gustavo Gomes fazia gol, cobra pênalti. Não é da frente, mas ele age como se cesse. Ele quer passar a gente, sabe, que não tem a prioridade. Tem que ver o que vai fazer. Rogério Ceni na fila do Palmeiras. Já é o Luiz Adriano aqui para vocês? Bom, eles ganharam o Luiz Adriano. Mas depois já põe o bigode, nem pergunta. Eu já colocaria o bigode aqui. Será? Eu colocaria o bigode e o Ramírez. Calma, né? Eu nem bigode e escapa. Bigode, posso pôr? Bigode. Posso? No time titular tem que ter o bigode. Pode. Tá bom. Deixar a escapa de vida para a migalha é ruim, né? É ruim. É, escapa não. Escapa tem que pegar um pãozinho. Mas o Ramírez na migalha... Mas sabe quem tem que pegar o Ramírez? Acabou de chegar. O todo o respeito do mundo ao Ramírez. Exatamente. É. Acho que se for ser, tem. Vai esperar, vai esperar. Quem vai esperar, Léo? O Ramírez vai esperar, filho. O Ramírez vai. É, eu não tô confortável. Sabe quem que eu acho que merece pelo menos uma migalha aqui? Quem? O Zé Rafael. Não. Não, eu não sei. Ele não é homem de migalhas. Eu acho que tá no mesmo patamar hoje. Ele merece estar nessa fila, ele tem que estar. Calma, vamos no seis primeiro, que já tá mais difícil. É, é o Scarpa mesmo, né? Quantos votos para o Scarpa? É o Scarpa. Ah, pipocou. Pipocou, viu ele aqui? Olha, ele olhou pra trás e caiu. Ele foi no balão. Oi? No balão? Eu fui primeiro a falar Scarpa, seu irmão. É, escola Eduardo de Menezes de pipocação. Eu gostei. Ele que ensina a gente a dar umas pipocações. Não, Scarpa. Qual a nota? Oh, não sei. Quer votar primeiro? Pode pôr o Scarpa, Léo? Scarpa. Ramires, não? Não, aqui é Ramires. Ramires tá machucado. É. Todo mundo com 100% de pão. Ele põe Scarpa aí, pelo amor de Deus. Até ele tá 100% vai demorar. É, acabamos a discussão. Ramires dá primeira migalha, então. Então, ó, os pãezinhos mais quentinhos. Pra Felipe Melo, Dudu e Bruno Henrique. E aí, depois, também estão ali com pão. O Luiz Adriano, Bigode e Scarpa. É pão doce. É como é que era? Não, pão italiana. Vandela. O Pedro Melo tá até liberado pra tirar uma botadela na hora ali. Fão de pinha. Isso. É, mas esses pães aí são interessantes também. Tem pão doce, né? Isso. Com aquele creme. Esnagas. Esnagas. Tem, chamam de vandeleia também, que é aquele que vem, né? Isso. Com fios de ovos. Ah, pode parecer bem que você gosta. E o que vem com creme em cima, você gosta? Pode ser. Dependendo da ocasião, né? Sim. Porque, às vezes, você quer fazer uma festa e... Achei bom isso aí. Pão de metro. Sanduíche de metro. Vai, e aí? Quem mais aqui tá nessa fuma? Dá uma migalhinha pro Zé Rafael, vai. Não. Eu acho que o Zé Rafael tem. O primeiro, o Zé Rafael. O Ramês com 100%, pessoal. Pros dois, sem migalha pra todo mundo. Vamos pôr migalha pro... E o Veiga, não? É, eu ia falar o Veiga, mas... Ah, o Veiga? Não, eu acho que, cara, migalha... O Zé. Oi? E o Deivinho? Não, que Deivinho. Deivinho? Não, mas... Quer dizer, você tá querendo falar? É uma festa do pão agora? É Jesus, agora tá multiplicando pão? Aliás, só lá em festa. Tem aniversário de São Paulo aqui, o bolo dura três segundos. O bolo de fuga. E o nego sai pegando, vira a mesa, não sai no tapa. Já é lá na Quirupita, né? No bexiga. No bexiga. Agora fizeram diferente, já tá tudo cortado. Vai, vai, quem que é? É o Ramírez ou é o Zé? Mas posso falar? Os dois. Eu vou... Vocês sabem o quanto eu falo do Borja, que ele podia entregar um pouco mais, mas o Borja tem feito uns gols aí na Libertadores, hein? Vocês querem colocar o Borja aqui ou o Zé? Não, o Zé Rafael. Zé Rafael. Zé Rafael. Bom, quem ficou fora pode reclamar. Então, bom, na fila do Pão do Palmeiras é o seguinte, Felipe Melo em primeiro... Quem ficou fora reclamou com o Eduardo de Menezes, tá? Ele tá lá todo dia na academia. Quem não gostou, Eduardo de Menezes. Você que é jogador do Palmeiras, não gostou de ficar fora da fila do Pão, procura este homem. Vai lá, Edu, tira um print ali. Vai lá, Edu. Vai lá, Edu. Printzinho, printzinho. Eu vou com você, eu vou com você. Você quer só o bônus de participar do programa. Não tenha medo. O Bruno vai com você. Ó, é o seguinte, vocês... O pessoal vai printar, vai lá, Edu. Daquele lado. Não, não. Daquele lado, Edu. O pessoal vai printar... Não, não, não vai fazer. E aí vai marcar os jogadores do Palmeiras. Não, não, não. Vem mais pra cá, Edu. Tá fora, tá atrás da câmera. Olha lá, ó. Vai, Bruno, volta de... Não, sem printar. Print, print aí, Marcos. Aí, ó, printa. Print ele correndo. Vai pra lá.